Eu hoje estou meio cansado Estou desafinado Com os meus problemas Na tecla Mi aqui Vamos lá Música Agora um pouquinho mais rápido Música Ok É isso aí É bem fácil Então a mão esquerda aqui É muito fácil O Lá O Mi E o Ré Começo por aqui Começo aqui Ré Nessa parte aqui Ok Então é bem fácil O Ritmo Estou usando o Ritmo Sampleado Aqui Dos Ritmos do Amado Batista Aqui Que eu tenho nesse pacote Se você quiser adquirir Pode entrar em contato Com a gente Adquirir essa pasta De Ritmos do Amado Batista E o som aqui O timbre É do próprio teclado Mesmo Estou usando aqui O timbre Aqui na pastinha Do Brass Né É É a que marca 80S Brass Esse é o nome Do som Que ficou bem Parecido com o original Ok O tempo Que eu estou usando Aqui é É 87 Tá Então esse é Esse é o tempo Da música Ok Mas é bem tranquilo É bem fácil Tocar essa música Ok Então esta é a videoaula De hoje